O que é isso que eu estou fazendo aqui? Vai, Dory Star! O que é isso que quer? O que é isso que quer? Vai, Dory Star! Ela já chupou um bar ali! Ó, agora está feita! Uou! Seráfinha com seráfinha! É Natal, um tempo que faz nosso coração cintilar, que ilumina nossas casas e reacende os melhores sentimentos. Um tempo de luz para o mundo, que faz nossos olhos brilharem com sonhos que nunca se apagam. O Shopping Miller reacende seus sonhos de Natal. Você pode ganhar um Mini Cooper. E no Vale Presente, uma doceira ilustrada por Juarez Machado. Shopping Miller, presente sempre. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!